Está aí, portanto, após a nossa equipe de reportagem, mais uma vez, ser solicitado por um dos moradores. Desta vez, a solicitação foi na Avenida Espírito Santo, no bairro Boa Esperança, aqui em Rolim de Moura. Nossa equipe, logo na sequência, procurou aqui o secretário de obras, que está de férias. Não tivemos aí a resposta imediata para um provável cronograma, uma provável manutenção aí na Avenida Espírito Santo, no bairro Boa Esperança. E a gente trazendo aí o outro lado também para trazer a resposta. Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.